Ela disse, não. Conhece? Você vendeu um carro pra ela 11 anos atrás e até hoje não entregou o documento do carro. Quer sentar? Senta. Claro. Senta aqui, peraí, o chate dela tá... Eu tenho síndrome do pânico e ansiedade de resolver. Calma que agora já tá resolvido, tá? Peraí, quer pegar o remédio? Qual que é? Peraí, vamos tirar tudo, fica mais fácil, tá? Pronto, vamos achar agora qual que é. É, Felipe, tá ocupando? É isso. Calma, respira, tá? Não fica, já acabou, já resolveu. Tá na melhor das boas intenções. Graças a Deus, né, não, Felipe? Calma, tá? Respira fundo, tira a máscara, respira fundo. Então, se dá pra respirar melhor, tá? Calma. Tá tudo bem. Você pode... Eu guarda isso aqui. Pronto. Vai dar certo, tá? Calma, tá? Fica aqui do lado da tua mãe. Eu não tenho a minha boca. Eu tenho que dar vida. Sabe o que acontece? Eu vou contar. Elas guardaram esses 10 mil reais pra dar entrada nesse carro durante anos. Pagaram esse veículo com... Nós estavam me contando com a maior dificuldade do mundo. Isso é a vida delas, esse carro. Não, não, é graças a Deus. Pra você que tem uma agência grande aí, não é nada, mas pra elas é a vida delas. Não, não é assim que é tudo lindo. Por isso que ela tá nessa história. Isso é difícil, tá tudo lindo. Mas graças a Deus resolveu. Não, não vou ter problema. Não, não vou acompanhar. Tá aqui, ó, nosso secretário de segurança, o Tom Falcão, que é delegado de polícia. Tá aqui o Procon acompanhando. Tá aqui aí fora a guarda civil aqui de Itabão da Serra. Tá todo mundo aqui pra te dar apoio. Com certeza que se você não está andando pro carro, não vai ter problema nenhum. Se tiver também, vai progreditar vocês. Obrigada. E a vocês, nossa. Obrigada mesmo. Tá aqui, ó, manual, chave, reserva. E aí? Tá do entrega? Ó, a chave do carro. Tô, querida, fica com uma foto é dessa. Tá bom? Eu vou reconhecer e acho que até quarta-feira eu já te mando. Tá bom, você passa a pé, vambora. Tá bom assim? Tudo bem. Tá bom, resolve o problema? Tá bom? Tchau. Tá bom? Pra saber, nunca tive problema. Parabéns. Tá bom pra sim, pra empresa? Tá, tá? Tá bom, dona Sueli. Tá. Felicidade, né? Você me deu a feliz. Resolveu imediatamente o problema. Primeira vez que eu tô vendo na hora. Isso mesmo. Tá bom assim, né? Maravilhoso. Fala aí. Que felicidade, viu? Mas já estão saindo com o carro. A Fernanda dirigindo e a mãe dela, Sueli. E a solução do problema tá dada aí. Mais uma vez, Celso, somando. Com toda a equipe do PROCON, nosso delegado e secretário de Segurança do Taboão, na partida do consumidor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.